Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Luciane e nós estamos fazendo uma viagem pela América do Sul. Neste momento nós estamos na Colômbia, em Medellín, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Esse é o sexto país que nós estamos passando desde que nós saímos do Brasil. Nós alugamos o apartamento por um mês porque por um mês fica mais barato. Não é porque nós somos ricos, tá? Eu sou rica! Não, gente, não é rico, só para avisar. Inclusive a gente desfez todas as nossas despesas no Brasil para estar fazendo esse mochilão, digamos assim. Então todo mês nós alugamos o apartamento pelo Airbnb e eu estou mostrando o tour aí para vocês. Já mostrei o tour da Argentina, Santiago, Equador também, acho que eu mostrei. E vou mostrar aqui para vocês também um tour do nosso apartamento. Confira com a gente! Chegando aqui é a sala e cozinha. Ó, tudo junto. Tá? Aí aqui é um escritório, né? Um quarto, né? Que é um escritório. Dá um tchau aí, amor. O Fabinho está ali trabalhando. Aqui tem uma varanda com essa vista. Aqui de Medellín. E aqui é o quarto. Mais um quarto, né? Então é um apartamento aqui de dois quartos. Um escritório e esse é o quarto de casal. Aqui tem o guarda-roupa e tal. Aqui é o banheiro. Pequeno, pequenininho, mas tá bom. Né? Este apartamento aqui em Medellín, um bairro bom até, ele tem dois quartos, sala e cozinha integrada. Como vocês viram no vídeo. E ele custou R$1.614,30 dias, tá? Então é o seguinte. Vocês têm que analisar que, se você está achando caro, é um apartamento imobiliado com água, com luz, internet, gás e até Netflix. Nesse caso. Então, você tem que, para você ver se é caro, se é barato, você tem que analisar aí o teu custo. Quanto que você paga de prestação de casa ou de aluguel. Quanto que fica tudo com água, luz, internet, entendeu? Você tem que fazer mais ou menos essa conta para ver, né? Antes de falar se está caro ou se está barato. Então, para a gente, ele saiu por R$1.614,00. Com tudo incluso, nós só chegamos aqui com as malas, mochilas mesmo e tivemos que fazer mercado. Só isso. E a vantagem é que os apartamentos pelo Airbnb, quanto mais semanas você aluga, mais desconto você tem. Então, se você fecha para 30 dias, como foi o nosso caso, ele deu um bom desconto. Por quê? Se você for alugar para 15 dias, provavelmente fique o mesmo preço ou até mais caro, por incrível que pareça. Por isso que, normalmente, a gente aluga por um mês, porque compensa, fica mais barato, enfim, do que alugar muitas das vezes 15 dias. Às vezes, se você fizer uma cotação para um apartamento desse, assim, por 7 dias, a diária vai sair muito mais cara do que fechar por 30 dias. Então, isso que tem que ficar atento no Airbnb na hora que você tiver colocado. Às vezes, você pensa que 7 dias é mais barato e, às vezes, 15 dias acaba saindo quase o mesmo preço de 7. Então, tem que ficar atento a isso, tá? É uma dica aí para vocês. Se você tem também interesse em alugar um apartamento pelo Airbnb, eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você se cadastrar através do nosso link, você ganha um desconto e nós também podemos ganhar um desconto em futuras reservas, tá bom? Então, eu vou deixar o link aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau! Tchau!